Essa palestra aqui vai ser bem legal, vamos que vamos. Deixa eu compartilhar aqui minha apresentação, minha tela aqui com vocês. Ana Lu que está por aqui hoje, a galera que está aqui acompanhando pelo YouTube não conhece aqui a turma que está nos bastidores, Ana Lu, Gabriel, uma turma do bem, viu gente, que está aqui fazendo a diferença nas transmissões da Campus Party. Depois vocês têm que se apresentar aí para a galera, viu gente? Vamos lá, deixa eu colocar aqui, pessoal, compartilhar aqui minha tela. Pronto, vamos lá. Beleza, deixa aparecer aqui. Pessoal que está no YouTube, eu estou acompanhando tudo que vocês estão interagindo aqui, então qualquer pergunta que vocês trouxerem, fique à vontade aqui. Acho que é o momento da gente interagir também, apesar de ser um slot rápido de 25 minutos, mas vamos que vamos. Então a ideia aqui é abordar sobre alguns negócios digitais que pivotaram durante a pandemia. O meu nome é Guilherme Alves, pessoal, e se a gente estivesse presencialmente, era essa pessoa que vocês estariam vendo, sem máscara e tal. Amanhã a gente vai ter a oportunidade para quem está presencialmente, da gente poder se conhecer aqui na Campus Party. E eu tenho o propósito de ajudar pessoas a alcançarem os objetivos profissionais e faço isso através do empreendedorismo, através de alguns negócios que possuo, um co-work no Pôr Digital, uma empresa de educação, e também numa parceria que eu tenho com o professor Genésio Gomes no programa Células Empreendedoras, que inclusive está realizando aqui uma maratona de negócios. Amanhã a gente vai estar aqui na Campus Party fazendo isso, amanhã, domingo e segunda-feira, então não percam. Para quem está assistindo aqui, ah, Guilherme, eu não estou presencialmente, não tem problema nenhum, você pode participar da maratona também virtualmente. Beleza? Bem, e para poder a gente destacar aqui, eu queria trazer uma premissa, né? Uma premissa que é baseada numa frase que o professor Cleiton Christensen, da Universidade de Harvard, ele faleceu há alguns anos, mas ele era um especialista em inovação e trouxe o seguinte, as pessoas buscam produtos e serviços que as ajudem a executar a tarefa de sua vida. Baseado nisso, algumas empresas montam um planejamento muito direto do que querem alcançar. No entanto, chegam crises, pandemias, dificuldades, greves que acabam deixando todo o cenário extremamente turbulento. Então, muitas vezes a gente tem uma expectativa, mas a realidade é bem diferente. Baseado nisso, algumas startups foram, algumas startups e negócios digitais foram mudando bastante ao longo da pandemia. Por exemplo, a XP anunciou home office até o final do ano, né? E já continua com home office, com o esquema híbrido de trabalho. O próprio Twitter, né? Permitiu que os funcionários ficassem no home office para o resto da vida, veja só. Isso aí foi uma sacada bem diferente de um negócio, né? Os próprios hotéis e pousadas e diversos meios de hospedagem vêm mudando bastante e deixando de serem espaços exclusivos para poder você pernoitar ou para poder você estar fazendo turismo. Muitos deles se transformaram em co-workers, né? A gente viu, por exemplo, a Jim Pass, que antes era um aplicativo específico que conectava pessoas e academias e hoje está muito focado como um aplicativo de bem-estar. E a gente está vendo ultimamente a própria Netflix querendo ser o TikTok, né? Aí você fala assim, caramba, como assim, Guilherme, querendo ser o TikTok? Está muito na vibe, né? Negócios e plataformas que trabalham com pequenos vídeos. Até uma perspectiva dentro da educação que se fala do micro-learning. Então, quando você acessa, por exemplo, a Netflix e você vê um trailer ali, um teaser de pouquíssimos segundos, 10, 15 segundos, para poder te deixar interessado, é isso que a Netflix vai começar a fazer cada vez mais, gente. Então, a gente tem que entender um pouco do porquê que as pessoas realizam tantas mudanças, porquê que as empresas mudam tanto. E um dos principais motivos é esse, é que o maior risco para a maioria das startups, dos negócios digitais, dos negócios tradicionais, é construir algo que ninguém quer. Essa é uma frase do Ash Mawir, um especialista em inovação também. Ou, inclusive, ter algo que ninguém quer. Porque de que adianta você ter um negócio com diversas pessoas trabalhando, com diversos produtos estocados, se as pessoas não querem? Então, muitas vezes, a gente tem que partir para um fenômeno que se chama pivotar, para uma ação que se chama pivotar. Muitas vezes, a pessoa fica na dúvida, do que seria pivotar, então? E o Eric Rice, ele traz um conceito que eu considero bem atual, e muito conectado com o que diversas empresas fizeram ao longo da pandemia. Que pivotar é uma correção de custo estruturada, projetada para testar uma nova hipótese fundamental sobre o produto, a estratégia e o mecanismo de crescimento. Ou seja, se um negócio possui a intenção de realizar alguma mudança para testar um novo canal, alcançar um público diferente para poder validar o seu mínimo produto viável dentro de uma estrutura, a grande sacada é você realizar pequenas mudanças. E o termo pivotar vem justamente do pivô do basquete, que é uma posição onde a pessoa normalmente se encontra de costa para a marcação. É como se você estivesse de costa para o mercado. Muitas vezes, você não está vendo, mas você tem que tentar movimentar a sua cabeça, tentar mudar o pivô do que você está fazendo. Por exemplo, você está com o pé fincado no chão, o outro está ali se mexendo, como se fosse um compasso. Ou seja, você não dá um salto, você faz movimentos calculados ali dependendo do que está acontecendo. Então, pivotar tem sido uma ação muito recorrente em diversas empresas, justamente por conta da necessidade de mudança. Beleza? E quando a gente fala de necessidade de mudança, eu trouxe até essa frase de Sócrates aqui, porque muita gente acha que a frase mais conhecida de Sócrates é essa, só sei que nada sei, mas a verdade é que existe um restinho dessa frase que faz muito sentido no dia de hoje, gente. Porque imagina só, a gente está ali final de 2019 achando que tudo vai ser perfeito em 2020, três meses depois tudo muda. Eu abri uma empresa no dia 31 de janeiro de 2020 com um custo fixo de quase 7 mil reais, uma estrutura de 120 metros quadrados, 45 dias depois veio a pandemia, então tive que mudar. E o que me ajudou foi isso aqui, olha essa frase, só sei que nada sei e o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem de alguma coisa. Então, a gente vê que existe uma necessidade de desaprender para poder aprender novamente. Então, a grande estratégia é você invalidar. E quando a gente fala de invalidar, a gente está falando de você olhar para frente e ter horizontes de inovação. O que seriam esses horizontes de inovação? num prazo de até dois anos, você tem que manter e fortalecer os seus negócios principais, entre dois e cinco anos, explorar e descobrir novas expansões. E quando a gente fala de cinco a doze anos, quando, digamos assim, uma startup, um negócio digital, alcança a sua maioridade, você tem que criar possibilidades totalmente novas e novas competências também. Então, a história, gente, quando a gente fala de negócios digitais que pivotaram, que mudaram ao longo da pandemia, é porque eles correram atrás das vendas. Uma coisa é certa, Daniel Pink, que é um autor que fala sobre vendas, ele diz que as pessoas ou venderam algo, ou estão vendendo, ou vão vender. Então, todo mundo que está aqui assistindo esse conteúdo, e aí quando a gente traz isso, a gente sempre fala boa tarde, bom dia, boa noite, porque a gente não sabe qual horário que você vai visualizar isso aqui. Mas, galera, você que está assistindo nesse momento, você tem que entender que para o seu negócio ele escalar, para poder ele crescer, ele ter um growth, você precisa vender, você precisa correr, atrás, mesmo que você seja tímido, desenvolva as habilidades para isso, porque ou você desenvolve essas habilidades para isso, ou você vai pagar caro para alguém fazer isso para você, beleza? Inclusive, tem várias empresas que vêm se especializando em fazer vendas para outras empresas, né? Então, se a necessidade é pivotar, a gente precisa verificar o que a gente pode ajustar. Então, por exemplo, a gente pode pivotar em relação para poder atender melhor as necessidades dos clientes. Por exemplo, a Startse. A Startse é uma startup dentro da área de educação e a Startse, ela pivotou o seu modelo de atuação. Por exemplo, antes da pandemia, a Startse tinha dois modelos principais de atuação. Um modelo presencial, onde ofertava programas internacionais, educação executiva, eventos e conferências, e um modelo de atuação online. Fazendo uma enquete social aqui, você acredita que qual dos dois modelos mais gerava faturamento para a Startse? Acho que muita gente pode estar pensando, antes da pandemia, eu acho que o presencial. Mas olha só, gente, 98% do faturamento era só com cursos e eventos presenciais. Então, olha só o impacto da pandemia quando ela chega. 2% apenas de curso online faz a Startse cair bastante. Sendo que aí tem uma frase muito legal que é o seguinte, é tão importante quanto o tamanho da cagada e a velocidade da limpeza. Então, se você errou, falhou, ajusta rapidamente o teu modelo de atuação para poder você ter um ponto de inflexão que se chama ponto de virada. No caso da Startse, ela conseguiu reaver 60% do faturamento dela em menos de um mês, ou seja, caiu ali em março e em abril ela já tinha 60% do faturamento. E o que é que ela fez? Ela fez a curva em verde porque ela desenvolveu novos modelos de receita. É isso que a gente precisa entender. Às vezes a gente tem um produto e a gente vende ele de determinada forma como, por exemplo, venda direta. Mas a gente poderia ter um modelo de receita como uma taxa de assinatura por aquilo, uma taxa de uso para poder experimentar, degustar aquele produto. Então, a gente pode encontrar modelos, formas diferentes de ganhar dinheiro com o mesmo produto. Beleza? Bem, a Startse digitalizou todos os cursos, lançou temporadas gratuitas de conteúdos online, lançou uma plataforma de educação. Então, tudo isso ajudou a startup para crescer e hoje é uma referência dentro da área de educação. Eu quis trazer aqui também um outro exemplo de uma startup que pivotou que foi a GetNinjas. A GetNinjas é uma empresa super especializada em conectar pessoas com profissionais de diversas áreas e segmentos. E aí chega a pandemia e impede que as pessoas visitem as casas das pessoas para poder, por exemplo, pegar um computador para consertar, para poder fazer uma obra ou alguma coisa desse tipo. Um grande cuidado, uma complexidade muito grande. A gente não entendia o que era o Covid no início do ano passado. Hoje entendemos mais, ainda temos muito que evoluir. Mas aí, o que a gente faz? Então, o GetNinjas criou uma plataforma chamada Ninja Remoto, que basicamente à distância conseguia ajudar pessoas a resolver os seus problemas sem ter que pagar um valor mais alto para poder ter o serviço em domicílio. Então, essa foi uma pivotagem muito interessante que agregou um novo serviço ao negócio. A própria reserva, por exemplo, do Rony Meisler, um cara que é apaixonado pelo empreendedorismo de propósito social. O Rony mesmo, ele chegou a vender uma boa parte da reserva para o Grupo Arezzo. E durante a pandemia ele cresceu bastante. Por quê? Ele conseguiu fazer com que todos os vendedores dele, que eram vendedores de ambientes físicos, digamos-se, do offline, do físico, trouxer todos eles para poderem ser vendedores online. A empresa, ela cresceu bastante durante a pandemia porque ela entendeu que precisava desenvolver estimular as pessoas, as franquias que ela tem, que as pessoas responsáveis desenvolvessem novas competências, que os vendedores tivessem novas habilidades. Então, a necessidade é de pivotar muitas vezes. Por exemplo, essa startup aqui no menu, eu gosto muito do case da no menu porque ela foi uma startup que no ano de 2019, lançou, aliás, 2018, lançou um serviço muito interessante que foi venda de produtos dentro de carros de motorista de aplicativo. Então, poderia ser uma renda extra para o motorista de aplicativo vender biscoito, vender bolacha, vender carregador celular, chocolate, e por aí vai. Em 2019, foi muito legal, mas o que aconteceu com os carros de motorista de aplicativo? Os carros sumiram, gente, por conta do lockdown, sendo que a no menu entendeu que o persona dela continuava sendo o mesmo, sendo que ele estava em outro lugar, estava onde? Dentro de suas casas, seus prédios e por aí vai. A no menu, ela conseguiu pivotar o modelo de atuação dela levando o que antes era produtos que apenas eram vendidos dentro de carros de aplicativo e levou para condomínios. Então, você tem aqui uma mudança no seu canal de distribuição. A gente pega por aqui a Oslo também, que é uma startup, um negócio digital, na verdade, muito interessante. As fundadoras, no início da pandemia, perceberam o seguinte, poxa, o que a gente faz para continuar movimentando os negócios e ajudando outras pessoas? Ela conseguiu capacitar diversos empreendedores e empreendedoras que tinham exclusivamente lojas físicas e os trouxeram para o digital. Essa empresa, ela teve um boom do ano de 2020 de mais de 274% de vendas comparadas com o ano de 2019. Então, você vê que mudar pode trazer novas possibilidades. a gente precisa mudar toda a estrutura de uma vez? Não. A gente pode fazer com pequenas formatações. Por exemplo, tem recentemente a Melius, que é uma empresa que trabalha com cashback. O CEO da Melius estava dando uma entrevista no podcast muito legal, que é o Like a Boss, e ele estava falando basicamente o seguinte, que ele tem várias versões da plataforma dele rodando com diversos clientes diferentes. E essas versões, elas vão trazendo inputs, novas informações para os desenvolvedores poderem pensar em novas estratégias. Veja só que interessante. Então, a gente tem essas possibilidades. Vamos pivotar. Então, quando a gente fala de pivotar, a gente está falando também de captura de valor. Então, por exemplo, essa startup, a Berlin Digital, que é um negócio que fica em Pernambuco, ele criou uma plataforma de marketing digital chamada Berlin Plus. Então, entrando dentro da onda de streaming também de vendas por assinatura, o que antes a Berlin Digital exclusivamente vendia conteúdos presencialmente, treinamentos presenciais, ela pivotou indo também para a criação de uma plataforma de conteúdo. Você paga lá para poder receber diversos conteúdos sobre marketing digital. Então, vejam que é importante a gente fazer alguns testes. Fez o teste, faz barato, deu certo, vai aumentando um pouquinho a escala de atuação com isso. A própria Diálogo, que é uma empresa que trabalha dentro do setor de logística, ela teve uma ideia muito interessante no início da pandemia. Antes, trabalhava com papel, a pessoa tinha que assinar e tal, então, tinha muito contato. Para poder preservar os mais de 2 mil entregadores da empresa, ela pensou o seguinte, poxa, vamos trabalhar aqui no app, a possibilidade de inserir aqui um API de comando de voz. Aliás, para a pessoa poder assinar confirmando que recebeu o produto apenas mandando um áudio. Veja só, então, chegava lá um entregador e apresentava para a pessoa o produto e a pessoa precisava confirmar dizendo algumas informações que ela possui, informações pessoais dizendo, olha, recebi o produto tal, chegou e tal. Essa empresa aqui, ela presta serviço para a Magazine Luiza, a Renner, dentre outros. Foi uma empresa também que cresceu ao longo da pandemia preservando o contato de entregadores com clientes, diminuindo o risco de contaminação. Então, gente, dentro de todas essas abordagens que a gente está trazendo, a gente vê que a necessidade da gente entender que se a gente não mudar, a gente pode sucumbir. Então, dentro desse contexto, eu trago essa frase aqui de... Aliás, tem uma frase bem atual ainda, que é a seguinte, olha só, insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então, dentro dessa perspectiva, se você quer obter um resultado diferente, se você, por exemplo, está querendo desenvolver o seu negócio, ah, estou aqui, eu estava vendo aqui que tem Danilo, Caminezes está por aqui, Linux também está aqui, Colinome, Josi Medeiros, a galera que está por aqui, que está assistindo, essas palestras aqui da Campus, poxa, eu quero fazer alguma coisa diferente da minha vida. Então, você já precisa começar a testar agora, você não precisa mudar radicalmente a sua vida, você vai fazendo pequenos testes e vendo como é que esses testes reagem em relação ao que você está pensando em desenvolver, beleza? Então, esses são alguns dos pontos, dos inputs que eu queria trazer. Desejo muito sucesso na jornada de todos vocês aqui. Como eu tinha falado, o nosso slot, ele é muito curtinho, né? Então, trouxe aqui alguns cases de startups e tal, de negócios digitais que fizeram essas mudanças, né? E basicamente a lógica quando a gente pensa assim, precisamos mudar, o que fazemos, né? Primeiro, a gente tem que entender o porquê das mudanças, né? A gente está mudando para poder atender uma necessidade de um cliente, a gente está mudando porque todo o mercado está mudando, né? Então, a gente está mudando porque a gente olhou para frente e viu que é uma tendência isso aqui, então, a gente precisa pensar nesses pontos, ou seja, tem que ter uma visão de futuro. E aí, eu faço novamente o convite para todos vocês aqui, e todas vocês, poderem participar da maratona de negócios que vai rolar nesse sábado, domingo e na segunda-feira. Tem premiações massas, por exemplo, o primeiro, o grupo primeiro colocado, dois participantes vão ganhar passagens, hospedagens gratuitas para poder participar da próxima Campus Party ou de outra Campus Party que queira participar. Então, é uma grande oportunidade de poder se conectar com o ecossistema de inovação. Isso é a premiação. se vocês participarem dessa nossa maratona, vocês têm a chance de poder ter contato com diversos mentores, ter contato com ferramentas de desenvolvimento e aplicação de ideias muito interessantes e também poder colocar a sua ideia em prática e apresentá-la para que avaliadores possam dar feedbacks sobre ela. Então, é uma grande oportunidade aqui, todo mundo está participando, faça esse convite novamente, conto com a presença de vocês e estamos juntos. Beleza, gente? Então, estou fechando aqui os slides e acredito que foi bem intenso aqui nosso conteúdo. Se alguém tiver aqui alguma pergunta para poder fazer dentro aqui do chat do YouTube, fica à vontade também para poder destacar alguma coisa. Acho que a gente ainda tem um tempinho, né, Analu? Tem aqui mais alguns minutinhos. Beleza, está já acabando. Então, basicamente, é esse aqui. Eu fiz um topetezinho hoje, o topete ficou igual do Ritim Vim aqui, deu uma subida, mas agora deu uma ajeitada. Pois bem, gente. Mas, bem, fica esse convite. Outro ponto, quer buscar assim, ah, Guilherme, eu quero saber como é que tu tivesse essas informações aí sobre tantos negócios que mudaram. Galera, essas informações circulam entre os ecossistemas de inovação, entre fontes de informação interessantes que você pode buscar. Então, por exemplo, a própria Campus Party sempre divulga algum conteúdo legal. Então, sigam, sigam todo mundo aí, eu acho que vale muito a pena. Se quiserem me seguir também, guilhermealves.mentor, sempre estou compartilhando conteúdos, né, esse conteúdo da nossa palestra hoje, vou compartilhar ele em PDF no meu Instagram, então, é só acessar por lá. Vai lá, manda DM que a gente começa a interagir. Beleza? Tamo junto. Ana Lu, é isso aí, minha amiga. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.